Nação Rubro Negra, boa tarde a todos e finalmente confirmou em Rafinha o novo lateral do Flamengo Fechou aí por dois anos, o contrato pode ser renovado por mais um que daria o total de três anos O Rafinha hoje tem 33 anos e recusou propostas do Paris Saint-Germain e Inter de Milão para jogar no Mengão galera Finalmente parar, vai ser reserva acredito eu né, a Bel não vai ser doido deixar aí na titular E Rafinha vem aí para resolver sim a questão lateral direita Agora ficamos precisando aí de mais um esquerdo, lateral esquerdo, porque a Renita é muito difícil Pelo menos um bom zagueiro ali para jogar ao lado do Rodrigo Caio ou do Léo Duarte E mais um volante para disputar a vaga com o Arão galera O que vocês acharam aí dessa confirmação da contratação de Rafinha? Coloquem aí nos comentários embaixo, beleza? E aí, o Felipe Luiz, será que vem ou não vem? Felipe Luiz já acha que é um jogador mais complicado Ele mesmo já falou que não quer voltar para o Brasil e que quer continuar na Europa Então já acho bem mais difícil Mas alegre aí pela chegada de Rafinha, ter que ser confirmado E vamos que vamos galera O que vocês acham? Comentem aí embaixo Deixem o like e se inscrevam no canal, beleza? Dê aquela força aí, saudação de rubro-negras a todos E aí E aí Tchau.